Música Se nós somarmos todas as mortes causadas pelas guerras e pelos atentados no mundo, ainda elas são inferiores às mortes auto-infligidas. O suicídio é uma epidemia silenciosa, que pelo tabu que temos hoje de falar sobre o assunto, ele ainda avança na nossa sociedade. Há poucos dias atrás, houve um caso, entre tantos, um caso de suicídio em São Paulo, onde um senhor de 41 anos se jogou no 17º andar com uma criança que era seu filho de 4 anos no colo. Esse caso teve ampla repercussão na mídia e o que chamou a atenção de todos nós foi que ele deixou um bilhete no bolso da sua calça e que dizia, entre outras coisas, dizia que muitas vezes existe um suicídio na frente das pessoas e ninguém percebe. Esse é o grande desafio do Setembro Amarelo, de trazer mais luz sobre esse assunto, para que possamos falar sobre o suicídio. O suicídio pode ser prevenido em até 90% dos casos e é um caso de saúde pública. Nós, do CVV Santa Maria, estamos há cinco anos trabalhando no nosso posto na estação rodoviária e através do telefone 188, que funciona 24 horas, é 100% gratuito e pode ser acessado de qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Assim como nós, hoje, sabemos como prevenir a transmissão do HIV, e que até pouco tempo era uma grande epidemia, foi através da informação. Então, precisamos falar sobre esse assunto, saber que ele pode ser prevenido, trazer luz, e esse é o grande objetivo do Setembro Amarelo, formar, junto com a sociedade, uma grande rede de apoio para que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre esse assunto. Legenda Adriana Zanotto